Vira o ente em português Nino, Nino Nino, Nino Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser Bem agora Eu escorreguei No chão Não me sinto bem, não Foi um acidente, está tudo bem Conte com a gente nessa hora também O que devemos fazer se a gente escorregar e cair? Contar pra mamãe ou pro papai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Secar o chão Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser Bem agora Eu caí, caí da cadeira Era só uma brincadeira Foi um acidente, vai ficar tudo bem Conte logo que a gente vem E se a gente cair, o que devemos fazer? Contar pra mãe ou pro pai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Pede ajuda Pede ajuda Pede ajuda Um dodói, um dodói Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Eu tropecei, caí no chão Mas que barulhão Foi um acidente na hora de brincar Estamos aqui, não precisa chorar E se a gente tropeçar, o que devemos fazer? Contar pra mãe ou pai O que devemos fazer pra um acidente não acontecer? Guardar os brinquedos Um dodói, um dodói, rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Ai, cortei o polegar Com a vaca, que azar Foi um acidente, está tudo bem Espere aí, vamos chamar o papai E se a gente se cortar, o que devemos fazer? Contar pra mamãe ou papai O que devemos fazer pra um acidente não acontecer? Não tocar em nada afiado Um dodói, um dodói, rola toda hora Avise o papai ou a mamãe E tudo fica bem E tudo fica bem